São Paulo é uma cidade de grandes eventos, nós temos eventos que são marca e que a gente brilha para que toda a vida continue aqui, o governo de São Paulo tem um compromisso de cada ano ajudar mais a turma da Campos Parque a fazer cada vez melhor para continuar crescendo e nós temos um orgulho muito grande de ser um grande parceiro e amigo da equipe que produz aqui e viabiliza esse Campos Parque maravilhoso. Tchau.